Fala rapaziada, como que vocês estão? Meu nome é Mateo Gino, moro aqui no Japão Ó, até rimou E hoje vou fazer a parte 2 daquele do Pizza Hut Do lançamento, né? Aquele melt Que é tipo uma pizza dobrada, né? E aí eu vou pedir os outros 3 sabores Aqui com meus irmãos pra experimentar E depois de sobremesa eu vou pegar O Basking Robbins, né? Que é famoso Eles tiveram o lançamento de Kit Kat Eu vou experimentar aqui com vocês também, bora lá A gente pediu lá, agora a gente tá esperando Falou que vai demorar uns 20 minutos pra ficar pronto Aí a gente vai lá pro carro E aí eu gravo a nossa reação com ele E nos dois Pizza Hut Vocês viram que não dá pra comer no lugar, né? Tanto que no outro, tive que comer no refeitório Que na verdade nem era do Pizza Hut Mas podia comer no Pizza Hut de lá, né? E aqui é a mesma coisa, não dá pra você comer aqui Sem espera aqui E isso, eu tive que comer também em outro refeitório Tipo, em outro estabelecimento aqui Mas aqui não dá, porque aqui é só lugar de espera Espera aqui Espera aqui Tem pequeno lugar Maior que o outro Mas ainda sempre pequeno Gente, minha irmã já tá comendo Porque ela tem que comer rápido Porque daqui a pouco ela entra no trabalho E aí, o que achou? E esse molho de avocado aí que você gosta? Bom, então vamos lá, rapaziada Paramos aqui no estacionamento do trabalho da minha irmã Agora vamos experimentar Vamos lá Eu peguei o de frango Frango apimentado O design é o mesmo, né? Só muda o recheio Do outro vídeo Então Bora experimentar Batatinha eu falei Eu gostei da batatinha Vamos lá Agora vamos pro que interessa Que é o próprio Meltz Olha isso aqui, ó Bem recheado, né? Igual o outro Dá pra ver aí, né? Transborda mesmo o recheio Gente, muito bom Sério Isso aqui não podia ser temporário Tinha que ser Pra sempre Pra sempre Que tiver vontade de olhar e pegar Muito bom Eu acho particularmente Que queria esse Porque Eu não sou o maior fã do Da batata na pizza Por mais que tava bem gostosa aquela Essa aqui Acho que tem mais a ver comigo Que é frango Queijo Uma pimentinha E Bem temperado Isso que eu Procuro Muito bom 10 barra 10 Sério Perfeito Muito bom É uma pena que vai acabar dia 28 Agora de junho Mas se tiver oportunidade aí De vocês provarem, galera Sério Experimenta É muito bom A massa é crocante Bem recheado Perfeito Na moral mesmo Agora eu vou pegar o pedaço da minha irmã Que ela deixou pra mim Cimentar Pra falar no vídeo O dela era o de carne Deixou um pedaço Pra mim Um pedacinho E o molho aqui também Bora lá Vamos ver Gostoso também Lembra bastante o meu Bastante queijo A carne O que difere é a carne E o frango E que o dela não é apimentado Mas assim Num todo Lembra bastante O mais diferente Foi o que eu peguei No outro vídeo Que foi de Batata, beca e maionese Esse que é o do meu irmão Alorando aqui pra vocês Qual que eu mais preferi Tentar abrir pra mostrar pra vocês O que vai dentro O meu vem bastante pimenta Dá pra ver, né? Esse verde é pimenta E aí os frangos é assim Cortado assim E o resto é queijo E aí o molho Você vem separado Caso você queira Você põe, né? Perfeito Isso aqui é frango apimentado Mas eu não senti É Apimentado Quando eu falo De comida apimentada Tipo assim Arder a boca, sabe? Hum Isso aqui ardeu zero Minha boca Acho que essas pimentas frescas, né? Ah Perfeito, gente Sério Comer com fome É a melhor coisa que tem, né? Comida fica dez vezes melhor Vou fazer meu ranking aqui Só pra finalizar essa parte Das pizzas Depois eu vou lá Pegar minha sobremesa No basque Então vamos lá Minha primeira Que eu preferi dos três É a de frango Apimentado A segunda foi a marguerita Terceira é a de carne E por último A de batata Mas assim As quatro são Muito boas mesmo Tipo Qualquer uma que eu pegasse Me Satisfazer Satisfaria Satisfazeria Essa aí Que eu queria falar Mas qualquer uma das quatro Que eu pegasse Tipo assim Estaria satisfeito Que são muito boas mesmo A de frango E a de carne Assim são meio parecidos Como eu falei E as duas outras Marguerita e de batata São as mais diferentonas Mas também Não deixam de ser boas São muito boas mesmo E é isso, rapaziada Se vocês tiveram a oportunidade De cimentar Cimenta aí Vocês vão amar Tenho certeza E agora Bora pra sobremesa Pegar o baskin De kitkat Aí rapaziada Cheguei aqui No baskin Dessa marca aqui Famosa né No Japão E eles estão fazendo Colaboração com o kitkat Eu vou experimentar Isso aqui Tem também De kitkat de menta E acho que isso aqui Que é só a bola De kitkat Bom, então tá aqui Ai Bom Então tá aqui O sorvete kitkat Do baskin Ele vem em dois kitkat Ele vem o normal De leite E esse aqui Eu acho que é de sabor biscoito Pelo que o meu irmão falou E aí tem a plaquinha Aqui ó Toda bonitinha Isso que a gente deixa de lado Quando vamos comer Vou cimentar Por cima ó Não sei se dá pra vocês verem É chantilly Ó Chantilly E embaixo Vem o sorvete kitkat E o mais engraçado Que eu achei É que o sorvete de baixo Lá né Não precisa ser só de kitkat Você pode escolher o sabor Que você quiser E aí eles misturam esse Chantilly E põe os kitkat E a plaquinha Então tipo assim Eu peguei do kitkat Por causa que é o tema Do kitkat E aí eu aproveitei E peguei já tudo do kitkat Vamos cimentar aqui ó Vamos cimentar sorvete e chantilly primeiro Sorvete iria de kitkat Não sei se dá pra ver direito Vamos cimentar Meu Deus Eles vêm um pedaço de kitkat Aqui no Japão Eu não sei se no Brasil Nos Estados Unidos Ou em algum lugar do mundo Aqui no Japão Na loja de conveniência Eles tem um pacotinho De plástico Desse tamanho aqui mais ou menos E aí nesse Eles vendem bolinhas de kitkat E aí o que tá aparecendo aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar Não sei se vocês que verem Aqui ó Eles vendem várias desse aqui Tipo assim Um pacote cheio disso aqui ó Essas bolinhas de kitkat E é o que tá aparecendo Muito bom mesmo Sério galera Bem gostoso Que delícia cara Ó Aqui também tem uma bolinha Se você sentir Olha lá Ele dá uma boa textura Pro sorvete né Dá uma crocância e tal Bem gostoso Agora eu vou experimentar Com esse kitkat aqui Diferente ó Kitkat mais clarinho E aí eu vou pegar O sorvete E pôr junto com ele Aqui ó Cara que delícia Esse kitkat Muito bom Muito que é experimentado E bem gostoso Que lançamento incrível Do básico É uma pena que é Temporário Mas não é bem caro Por ver Ele é o tamanho Small né Que é o pequeno É o menor Porque lá eles vendem por tamanho Que é o tamanho O menor E o maior Que é o regura né É o tamanho regular E essa bola que é pequena Então Pra vocês terem noção Duas pequenas Dá 520 E essa aqui É uma bola pequena Claro Chantilly e tal E os kitkat É 600 Então não sei Se for pensar Duas bolas de sorvete 520 É bem mais barato né Duas Tá do tamanho regular Que é das maiorzinhas Sai 720 Ou seja Esse aqui é caro Apesar de ser gostoso E tal Ele sai caro sim Mas Cara Ele é edição limitada Do Asking Então acaba valendo a pena Pra vocês experimentarem E é bem gostoso Sério galera Muito bom mesmo Eu vou acabar aqui Depois eu volto com vocês Bom então é isso rapaziada Gostei demais Aprovado Mas é que eu tava falando Aqui pro meu irmão né Se ele fosse da Entrasse no cardápio assim Tipo Fica pra sempre Talvez seria muito pra eu Pegasse realmente pra experimentar E depois não pegaria mais Por causa do preço né Mas ele é realmente bem gostoso Bem bom Aprovado O McDonald's aqui do Japão Chegou a lançar um Um sorvete também Um sundae de Kit Kat Eu não tinha gostado tanto Achei que era muito açúcar Muito doce Esse aqui por ser um sorvete de chocolate Ele é menos doce Então ele fica menos enjoativo Pra mim ficou tipo Equilibrado no ponto E também tem uns Kit Kat aqui já né Tem um chantilly e tal Ficou bem gostoso galera Sério Se vocês tiverem a oportunidade aí De provar No Basque Experimenta É bem gostoso Eu gostei pra caramba E é isso rapaziada Obrigado por você que assistiu Deixei seu comentário Deixei seu like Tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal E é isso Valeu por assistir Falou Até o próximo vídeo